Salve família, salve tripulantes, estamos aqui de volta, eu sou a Mari Nogueira com mais um vídeo para você sobre a nossa aventura a bordo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como mandar dinheiro para casa a primeira coisa que vocês devem levar em consideração quanto de dinheiro que você vai mandar para o Brasil e quanto de dinheiro que você vai voltar para o Brasil porque você não pode esquecer que acima de 10 mil dólares se você estiver carregando na sua mala, você tem que declarar então tenha em mente isso, a primeira coisa poxa, eu vou guardar o dinheiro na minha conta eu vou guardar na minha conta da empresa, na minha conta do Brasil ou eu vou levar o dinheiro para casa então partindo desse princípio, vamos lá antigamente as empresas faziam assim elas pagavam 50% em mãos, sem dinheiro e 50% da conta bancária do Brasil mas como tudo na vida, tudo no Brasil é complicado devia ter burocracia infernal muitas empresas pararam de fazer isso mesmo porque as coisas começaram a ficar modernas então, por exemplo, na minha primeira empresa eu recebi o dinheiro todo dia em mãos cara, era um cu era um cu porque assim, era perigoso tudo bem, eu recebi 100 dólares em mãos para poder gastar lá fora, ok mas receber um salário maior que isso não fosse o grande salário mas receber mais do que isso era perigoso porque eu tinha que ir na rua para mandar o dinheiro para casa hoje em dia as coisas mudaram, graças a Deus tecnologia, as coisas estão mais fáceis então, eu vou dar um exemplo da minha empresa agora a gente ganha um cartão não, um cartão Visa de débito internacional ele recebeu todo o meu salário ali pela empresa que a gente chama de estar aqui, ó Brightwell então assim, existe alguns apps que são seguros você pode usar tranquilamente para você mandar dinheiro para casa por enquanto tudo, todavia você não pode esquecer de o seguinte na hora que você vai fazer o seu registro ali no site, no app se você colocar o seu dinheiro no Brasil você não pode mandar dinheiro para o Brasil e isso é uma coisa que a gente não se liga porque assim, se você ah, você está no Brasil por que você vai mandar dinheiro para o Brasil? porque é um app de transferência internacional então, o que eu sugiro vocês fazerem é um hack, né? é, para passar a perna mesmo é, usa o endereço que a empresa te dá por exemplo, a empresa ela dá um endereço para receber compras da Amazon um exemplo ou se não tem o endereço oficial da empresa usa aquilo ali, tá? usa o endereço da sua empresa porque, no caso, norte-americano, por exemplo porque senão você não vai conseguir mandar dinheiro para o Brasil então, já parte daí para você fazer cadastro em qualquer site qualquer app que eu vou te passar agora você tem que fazer o caralho do cadastro com o endereço de fora não adianta pôr o endereço do Brasil porque senão você não vai conseguir mandar no caso, se você pôr o endereço do Brasil você vai conseguir mandar para outros lugares do mundo menos para o Brasil, entendeu? então, vamos lá eu vou comentar alguns apps eu não lembro de todos eu acabei de fazer 10 horas de turno eu tô cansada mas eu vou colocar alguns aqui e o que eu não lembrar agora eu coloco depois no vídeo beleza? primeira coisa o Brightwell que é o do meu cartão ele mesmo pode enviar eu posso usar ele para enviar dinheiro para casa mas ele usa o MoneyGrain MoneyGrain aqui o nome bonitinho o site do MoneyGrain é tipo Western Union enfim tem as lojas físicas que você pode mandar é confiável? é já mandei dinheiro mas geralmente a taxa desse povo é maior eu uso antigamente o nome dele era TransferWise agora é só o Wise tá aqui o link na verdade o link não né a fotinha aqui do app existe também o Remitly não sei nem se estou falando certo mas o Remitly que está aqui e também tem o World Remit o World Remit é da princípio quando eu comecei a trabalhar no navio cara eu usava ele para tudo ele tem um voucher tipo quando as primeiras acho que as primeiras três vezes que você mandar dinheiro para casa que ou é de graça eles não cobram taxa nenhuma ou é tipo você paga quatro dólares independente do valor que você está mandando para casa tá então como que acontece sugiro para você primeira vez que você está mandando usando o app mande três dólares para casa você vai cadastrar a sua conta brasileira por todos os dados ali não precisa ser no seu nome tá se você tiver que pagar alguma conta no nome da sua mãe da sua irmã do seu marido enfim você escolhe a conta deixe que seja tudo certinho conta bancária CPF enfim mande dez dólares antigamente demorava até três, quatro dias para chegar o dinheiro hoje em dia chega duas horas então graças a Deus tecnologia então a sugestão é você mandar tipo um dinheiro dez vinte dólares só para fazer um teste viu que chegou certinho senta um abraço você já está de boa você pode mandar todo mês dinheiro claro galera não se esqueçam da Polícia Federal da Receita Federal se você paga imposto no Brasil só fique esperto com isso fale com seu contador eu não entendo porra nenhuma disso por isso que eu tenho contador mas assim só fique esperto com isso então eu estou deixando aqui no final do vídeo uma lista de alguns apps que você pode usar para mandar dinheiro para casa eu mais uma vez uso o Wiser que antigamente era TransferWise e agora sou o Wiser não sei porque mudou o nome mas enfim inclusive tem uma novidade que você pode abrir contas em outros países como seu nome então tipo quero abrir uma conta na Europa e receber em euro quero abrir uma conta nos Estados Unidos e receber em dólar sim existe essa possibilidade eu ainda não vou falar nada sobre isso porque eu não criei minha conta quando eu criei minha conta eu explico para vocês mas os outros confiáveis só que eu digo assim o Brasil tem muita burocracia então a primeira vez que você for mandar dinheiro realmente tenta mandar pouco dinheiro não manda já tipo ah vou mandar 500 dólares para casa não meu filho pode acontecer alguma coisa algum BO aí e você perdeu esse dinheiro então manda um pouquinho só para testar se está tudo certo ali com a sua conta do banco e está de boa depois ó só alegria só pagar as contas e limpar o nome do Brasil então vou deixar aqui para vocês uma listinha do zap e é isso se você tiver alguma dúvida por favor deixe uma mensagem aqui embaixo quando eu tiver tempo eu respondo eu estou a bordo fazendo temporada no Caribe e daqui uma semana a gente vai para a Europa então eu vou ficar sem internet por uns dias no crossing e a minha internet agora já é uma caca não funciona nem direito depois eu vou fazer um vídeo também falando sobre a internet mas é isso se você tiver alguma dúvida por favor deixe aqui ou pode encontrar no Instagram do Dream ou no meu pessoal que vai estar aqui embaixo também na descrição e eu vou ficando por aqui porque já estou perdendo a loja quase uma hora da manhã e eu preciso dormir e eu vou ficar com o meu Deus e aço uma vista bem e eu vou ficar com o meu Deus e eu vou ficar com o meu Deus e eu vou ficar com o meu Deus